Pode me chamar e me pedir e me rogar E pode mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Pode me preparar milhões de festas ao luar E não vou ir, me ouro impedir E não vou ir, não quero ouvir Também pode me entregar Desorrir a te jorrar E pode mesmo imaginar Que melhor me parecer Pode me esprairar que estou cansada de viver E com uma pena para querer me conhecer Isso, mas você e eu Pode me chamar e me pedir e me rogar E pode mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Pode me preparar milhões de festas ao luar E não vou ir, me ouro impedir E não vou ir, não quero ouvir Também pode me preparar Desorrir a te jorrar E pode mesmo imaginar Que melhor me parecer Pode me trair, que estou cansada de viver E com uma pena para que me conhece E isso mais você E eu E eu Não vou ir, não vou ir E eu E eu E eu E eu Eu E eu E eu E eu E eu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?